Música Meu nome é Marco Aurélio Luz, eu sou presidente da Associação dos Mutuais de São Paulo e Adjacências, a ANSPA e quero aqui passar algumas dicas para quem está pretendendo aí realizar o sonho da casa própria. É importante que você faça todo um levantamento a respeito dos seus gastos, pense na estabilidade do seu emprego, não se comprometa com mais do que 30% da sua renda, procure fazer um negócio quando você tiver pelo menos 40% do valor do imóvel depositado no FGTS ou em qualquer outra aplicação. Faça um levantamento entre os bancos e verifique qual que está lhe oferecendo uma melhor taxa de juros. Agora, tome um cuidado. Às vezes o banco está oferecendo uma taxa de juros menor, porém está camuflando essa diferença na taxa de administração. Solicite uma pesquisa também dos seguros obrigatórios que você é obrigado a pagar no decorrer do seu financiamento, junto com essa prestação. Solicite uma projeção das parcelas do seu financiamento, ou seja, o banco vai lhe dar um documento dizendo qual é o valor da sua primeira parcela até a última projetada. Com isso você consegue visualizar melhor o quanto você vai gastar por esse modo. Se você não pagar prestação e ficar naquela de tentar negociar com o banco e vai agência, volta, vai agência e não está conseguindo uma negociação que satisfaça a sua necessidade, você deve, logo, no máximo, com duas prestações de atraso, no máximo, já vir e recorrer ao Poder Judiciário e levar à discussão e juízo. Nós temos casos aqui que o motor está tentando negociar sua dívida com o banco e por trás o leilão está correndo e ele sequer tem conhecimento que sua casa está sendo vendida. Tomando esses cuidados, certamente você irá evitar problemas futuros na corrida do sonho da casa própria. Tomando esses cuidados, certamente você irá evitar problemas futuros na corrida do sonho da casa própria. Tomando esses cuidados, certamente você irá evitar problemas futuros na corrida do sonho da casa própria. Tomando esses cuidados, certamente você irá evitar problemas futuros na corrida do sonho da casa própria. Tomando esses cuidados, certamente você irá evitar problemas futuros na corrida do sonho da casa própria. Tomando esses cuidados, certamente você irá evitar problemas futuros na corrida do sonho da casa própria. Tomando esses cuidados, certamente você irá evitar problemas futuros na corrida do sonho da casa própria. Obrigado.